Fala galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal de Brawlhalla, beleza? Com o João Paulo, que é a minha dupla ali, Sidra, João, Joãozinho, Joãozinho, beleza? Escreve aí se não for inscrito e bora pra play. Ó, eu e ele somos os vermelhos ali. Nossa, não. Foi mal. Estão todos vermelhos, já devido. Nossa, o João Paulo está me tirando ali. Nossa, foi mal. Puta merda, foi mal. Já. Fita, porra. Fica, porra. Já. Ah, caralho. Um vida. Um porco. Fica do outro laado, cara. Fica do outro laado. Ah, caralho. Ah, João, boa. Tá jogando bem, João. Tá jogando bem. Ah, mas daí foda, caralho. Eita, pô. Estão jogando numa sova, caralho. Boa, boa. Os dois estão com dois de vida. Tu mata, João. Pelo menos um, tu mata. Aí, tu mata isso. Ah, caralho. Tu tinha aqui dali, né? Fala nada porque ele joga no PC, tá? Só pra avisar aí vocês. O João é o de vermelho, só que não sabe. Tudo bem? Boa, acho que perder está tudo bem ainda. Boa, boa. Aí não tem como sair. Boa. Vem para a próxima. Vou pegar Nets agora. Vocês sabem, eu acho ela boa. Eu sou a Nets, como você quiser falar. E o João é a mesma. Vamos lá. A gente é verde água agora, tá? Estou levando um pau, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Olha isso, velho. Agora ele vai tomar. Ah, João. Ah, velho. Nossa, estava só lá naquele lado que eu usava. E aí? Tchau. Claro. É. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa, boa. Boa, João. Nossa, tudo bom não pôr agora. Vem pra mim. Vem pra mim, cara. Boa. Não, não. Boa, boa, boa. Tô me jogando bem. Vamos lá, João. Boa. Ah, velho. Não, tô com raiva já. Já tô com raiva. Esse cara é muito bote, velho. Caralho, João. Eu não tô tomando um pau, velho. Boa. Tá de boa ainda. Ah, mano, esse cara dá ataque antes. Ah, o Rang sabe incumbar. Boa, João. Não acredito em tu, cara. Puta merda. Agora f***. Boa, boa. Perdemos duas já. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa, João. Ainda sou eu que tô jogando mal, cara. Agora eu tô de bonitos. Olha ali, ó. Eu sou aquele verde água ali. Eu prefiro o canhãozão, cara. Não. Acho que o soco é melhor. Não lembro. Onyx. Esses daí são boas. Tem que funcionar bem, João. 3, 2, 1, brawl. Vamos lá, cara. Puta merda. Calma aí. Calma aí que eu vou dar uma só. Boa, matei um. Boa, mano. Essa mulher soltou 3 balaços. Boa. Tá de boa, tô vivão ainda. Ah, João, João me matou. Boa. Só tenta matar ela. Eu fico com 12 vidas, João. Boa. Ah, tomei. Deixa eu ficar desse lado. Ah, boa. Boa, boa. 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 boa a casa boné boa todo mundo do bote perdemos luva os dois mundos e boa Matei um. Só com uma vida. Boa. Ó, tô solando, cara. Tô com duas ainda. Matei. Boa, João. Boa. Ó, mais uma. Bem rápido. Eu vou com bonnets. Sei que sei a beijo. Bonnets. Vitórias com bonnets. Uma. Bonnets. É, azul claro, tá? O outro bonnet é inimigo, tá? E o João é a cara de mesmo, não sempre, do canhão lá. Boa. Estão tomando muito dano na equipe dele. Boa, João. Boa. Tá de boa, tá de boa. Ó, tomou mais um. Tomou. Só mais um hit naquele ali, João. Boa. Boa, João. Tá bêbado, cara. Boa. Boa. Boa, minha arma. Matei o bonnet. Só mais um, João. E aí, agora eu continuo. Tem que deixar ele se bater, João. Nossa, tomei um hit, João. Boa, tu tá com trejo. Tenta ficar com três ainda. Nossa, achei que era o outro bonnet, agora. Matei. Tenta ficar com trejo. Morreu aquele ali. Ó, eu sou aquele bonnet ali debaixo. Vocês sabem qual eu sou. Boa, João. Boa, velho. Dois vidas cada. Galera, vocês gostaram? Esse foi o vídeo de Bora Rala aqui com o João Paulo, que é meu amigo aqui na minha cidade. Só que cada um é em sua casa. E como vocês sabem, se protejam, se cuidem, lavem as mãos, passem um eco de ela. Falou, valeu e tchau.